e fala pessoal bem-vindos a mais um vídeo e a receita de hoje é super saudável nós vamos fazer um delicioso creme de cenoura uau galera essa receita fica muito gostosa e é bem facinho de fazer ok então vamos dar uma olhada aqui nos ingredientes 500 gramas de cenoura cortadinhas em rodelas assim mesmo três batatas médias cortadas duas cebolas cortadas a grosso modo mesmo pessoal sal a gosto e um caldo de galinha ou de legumes ok pessoal então para fazer o nosso creme de cenoura nós vamos precisar aqui de uma panela grande e aí então vamos fechar aqui a nossa cenoura picadinha vamos colocar aqui as três batatas cortadas a nossa cebola o sal a gosto e o nosso caldo de galinha ou de legumes vou dar uma triturada aqui no caldo pessoal galera eu sei que apesar de eu ter falado que a receita era saudável e estar usando aqui esse caldo de galinha industrializado porém é eu tô querendo mais é facilitar mesmo a vida aí para ser um pouco mais rápido porém obviamente se você quiser você pode fazer o seu caldo de galinha caseiro ok mas lembrando que você pode usar aí ervas frescas e fica muito mais saudável tá legal agora eu vou colocar um pouco de azeite ok ótimo e vou levar para refogar um pouquinho lá no fogo beleza ok pessoal panela no fogo vamos deixar aqui refogando um pouquinho no azeite vamos mexer com a colher aqui para poder dar uma refogar em todos os ingredientes 5 a 10 minutinhos aqui refogando já o suficiente beleza então agora vamos adicionar um litro e meio de água ok bom então agora pessoal vamos deixar aqui cozinhando ok por 20 minutos tá legal ok pessoal então após 20 minutinhos tá pronto aqui já o cozimento dos nossos legumes então para terminar aqui o nosso creme eu vou finalizar aqui com um triturador tá legal porém se você não tiver um desse daqui você pode colocar tudo no liquidificador por alguns minutinhos tá legal então vamos lá ok pessoal então tá prontinho aqui o nosso creme de cenoura olha que maravilha galera olha a cor dele como é que fica eu prefiro ele um pouco mais líquido do que muito cremoso caso você queira deixá-lo mais cremoso é só você deixar aqui no fogo agora por mais uns 10 15 minutinhos para evaporar mais um pouco a parte líquida dele tá legal só o cheirinho pessoal é maravilhoso coloquei aqui umas folhinhas de salsinho além de dar um sabor especial do nosso creme fica muito bonito para decoração galera no começo da receita eu passei um tempero bem básico ok eu passei só o sal e o caldo de galinha para dar um sabor agora no final aqui eu acrescentei um pouco de folha de salsinha porém você pode usar uma vasta gama de temperos que fica muito gostoso pessoal é louro você pode usar também o gengibre ok com moderação tem o curry que fica muito bom também o meu creme aqui tá com um ponto mais mais para o líquido do que para aquele mais grosso caso você prefira um pouco mais denso é só você colocar menos água ok eu coloquei um litro e meio para fazer essa receita você pode colocar um litro ok seu creme vai ficar muito mais denso tá legal então vamos ver que como é que ficou uma delícia então é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa uma curtida aqui embaixo para me ajudar a divulgar e caso queira acompanhar as próximas receitas é só se inscrever no canal galera então nos vemos no próximo vídeo um grande abraço e até a próxima tchau tchau